e salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal a gente vai continuar com o nosso sisteminha CLP aqui com o Arduino a gente deixou o nosso sistema assim pressionando acendendo o LED ali utilizando o foto acoplador né que separa a energia do sistema da energia do Arduino aqui tá o nosso código vou trocar o nome das variáveis aqui né vai ser bot e LED belezinha o pessoal coloca o jeito que achar mais legal né se mudou de cima tem que mudar os demais também aqui ó belezinha que a gosto fazer mais um teste aqui para confirmar belezinha joia joia pressiona aqui ativa a nossa saída agora a gente vai dar uma olhada nos sistemas de relés né que acionam os nossos equipamentos externos aí esse aqui é o módulo relé que usa um relé um transistor e alguns resistores é bem simples né o relézinho de 5 volts para a gente poder ligar ele no Arduino ou no PIC microcontrolador aí se o pessoal se interessar a gente pode utilizar relés separados no caso de for criar uma placa né você desenha sua própria placa não precisa por módulo fica tudo em um aparelho só né para caso comercializar etc beleza essa é uma opção a gente pode utilizar módulos com opto acopladores nesse caso aqui tem quatro relés utilizando os foto acopladores na saída também né para poder acionar os relés às vezes eles têm uma voltagem muito alta isso separa o Arduino deles aqui a gente tem um sisteminha na saída essa linha do primeiro parafuso com o do meio indica que eles estão ligados inicialmente é o chamado normal fechado quando você acionar essa linha vai se fechar com o de cima e os dois parafusos laterais vão estar conectados seria o normal aberto né ele vai se fechar quando receber um sinal pelo menos é o que diz aqui o desenho beleza esse é o sistema com foto acopladores é bem simples né tem positivo negativo e os e as portas do arduino ali tem os leds também que vão acender junto agora esse próximo sistema a gente utiliza o i2c que é aquela programação com duas linhas né apenas duas portas do arduino vão ser usadas sobrando bastante porta aí a gente pode utilizar isso para que elimine ou até o atine 85 beleza só que esse aqui é um pouco mais complicado de trabalhar a gente tem também os relés de estado sólidos né praticamente mosfets aí com resfriadores grandes estão sendo utilizados bastante nas empresas para acionar cargas um pouco mais pesadas né ele é bem bem versátil que a gente pode utilizar de 24 até 380 volts pode ligar ali na tomada geralmente 330 220 então esse aqui serve para todo tipo de sistema aí nessa faixa de voltagem a entrada dele também é bem sensível você pode ligar no microcontrolador né conselhava aí por um transitinho também e fica tudo certo isso aqui é um relé de estado sólido de potência e por último a gente tem também um módulo de relés de estado sólido eles são um pouco menores mas eles são bem potentes também belezinha esses são os mais bacanas aí mais modernos você faz as conexões de acordo e aciona qualquer dispositivo aí eles são ideais porque não eles não utilizam contatos mecânicos né e provavelmente a durabilidade deles é bem alta né também não gera ruído nem nada belezinha bom agora a gente vai utilizar o sisteminha mais simples que é com o transistor e o relé é ideal aí para gente utilizar no arduino né ele tem dois LEDs aqui um indica que tá ligado o outro indica se o relé foi acionado ou não beleza tem três resistores os LEDs e para entrada mais o transistinho que vai amplificar o relé tem um diodinho de proteção também então vamos aqui para o nosso proteus a gente vai fazer um sisteminha desse né um módulo simulado eu vou pegar um relé de 5 volts a gente não pode ligar ele direto no arduino né porque a corrente dele é maior do que a do arduino vai fazer com que a porta dele queima então a gente vai ter que utilizar um transistinho que nem tá no módulo né resistir o 548 coletorzinho no relé e a gente vai utilizar um diodinho de proteção proteção de quem proteção do transistor e as bobinas elas têm um efeito que quando corta energia elas devolvem um rebote de energia pode queimar o transistor ok então tem esse diodinho de proteção aqui eu já falei sobre isso vamos ligar ali no positivo ligar o emissor do transistor no negativo e beleza quando eu receber um sinal o nosso relé vai armar ligando a nossa carga né o que a gente quiser aí beleza aqui a gente vai ligar a gente vai ligar os leds o primeiro led aqui é de sinal deixa eu colocar aqui certinho junto com o resistorzinho de 100R né quando o relé acionar ele vai ligar esse led indicando que recebeu o sinal ali que ele tá acionado eu vou colocar também o nosso led que indica que tá tudo ligado né que ele tem energia isso aqui não é necessário não mas como o original tem a gente vai pôr belezinha só para indicar que tá ligado ele vai direto no positivo e o negativo com o resistorzinho de 100R aqui na entrada do transistor eu vou colocar um resistor de 1K mais o logic state esse logic state ele simula a uma saída do microcontrolador né ou é um ou é zero com ele a gente verifica se tá funcionando ou não nosso sisteminha no caso aqui o relé beleza vamos fazer um teste primeiro vou trocar o resistor aqui para 220 que é o original ali e vamos fazer um teste tem que ligar primeiro né belezinha tá ligado aí o led de força tá aceso acende o nosso led de sinal e o relé arma né belezinha ó lá o relé acionando e desacionando bem simples né esse é o nosso módulo de relé simulado bacana agora deixa eu trazer ele para cá a gente vai ligar ele no arduino né para mostrar que tá funcionando tudo que é compatível vou ligar aqui o nosso um carro no a zero a entrada que a gente estava usando e vamos fazer um teste acendeu ali o led dizendo que tem força se eu pressionar já é a jóia aciona aí o nosso relé belezinha o relézinho do módulo padrão beleza agora eu vou fazer a ligação para todos os as demais portas aqui né no caso aqui eu vou usar seis só copiar e colar fazer ligação aqui nas portas beleza beleza agora eu vou multiplicar todo o nosso sistema aqui por seis né do foto acoplador mais o botãozinho mais o resistor todos ligados no terra bacana e o coletor a gente sabe que vai no arduino né todos ali aqui nos pinos na sequência 0 1 2 3 4 e 5 é só ajustar aqui é só ajeitar aqui os 24 volts eu falei 25 volts um monte de vez né é 24 volts são duas baterias né ativo ligado em todos os resistores resistores de 1k aqui eu ligo todos os interruptores no positivo positivo da bateria pode ser na rede elétrica também né como mostrei no tutorialzinho passado desde que você ajuste ali o resistor funcionando aqui só que eu tenho que acionar os demais pinos né então vamos aqui para o código bom aqui eu vou remover esses nomes aqui e o certo é colocar nome para todo mundo né mas eu quero fazer um teste rápido eu vou fazer um contador laço for aqui e ele vai contar seis vezes quanto for menor que que a gente vai fazer um botão de 6 e a gente vai estar configurando todos os botões e os leds de uma vez só aqui eu vou colocar o i ele vai contar de 0 a 5 né então vai ser as portas de 0 até a porta 5 são 6 e o zero também conta todos beleza beleza todos ali como entrada porque vai entrar um sinal e o 14 15 16 17 18 e 19 que também são 6 como saída eu só coloco o i que vai ser de 0 a 6 e adiciona o 14 aí ele vai continuar 14 15 16 e assim por diante a manhãzinho aí beleza configurado todos os botões e os leds ali a gente vai remover esse sistema aqui se essa variável bote e eu vou pegar a função e vou por direto no lugar do bote posso fazer isso também vai economizar uma variável e é simples belezinha agora também vou criar um laço for para gente verificar todos os dois botões são 6 também e beleza assim como olhei na linha de cima a gente vai substituir o botão pelo i então tá contando de 0 até 5 belezinha e os leds começa pelo pino 14 né então é zero mais 14 dá 14 mesmo e ele vai até a 5 vai ser 15 16 17 18 19 belezinha e é simples assim vamos fazer um teste para ver jóia jóia vamos testar tá ali todas as portas como saída e aqui vermelhinhas como entrada belezinha bacana acendendo o primeiro led ali aqui seleciona de baixo acende o segundo ou de baixo acende o terceiro e assim por diante o nosso sisteminha está funcionando só pode acionar os seus motores e seus sistemas aí solenóides de ar e utilizando o arduino né e bacaninha pessoal já viu que o módulo de relé é compatível com esse sistema dá para fazer com o pique também né 16 e 6 6 2 8 a qualquer um e legal legal aqui para gente fazer um teste para ver se está funcionando vou ligar na última porta e jóia jóia todos funcionando também só multiplicar os relés ali também não vai ser preciso né é isso aí galera espero que o pessoal tenha gostado tem entendido quem gostou dá um like e até e até a próxima a gente vai continuar o nosso projeto valeu e aí